Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Instituto Defesa. Hoje eu vou responder um comentário aqui que eu acho que é importante, que foi feito em um desses vídeos recentes do novo Instituto Defesa. Aliás, se você não está acompanhando, nós estamos reformulando todo o Instituto Defesa aqui em busca de fazer uma organização que atenda às necessidades atuais do Brasil, que evidentemente nunca precisou tanto de luta pela liberdade de acesso às armas. Eu já contei essa história em vídeos passados, você pode se remeter a eles. Se quiser saber mais, eu não vou ficar repetindo por aqui, tá bom? Mas muito em breve o Defesa já vai estar funcionando novamente a todo vapor, depois de passar alguns anos, como é que se diz? Adormecido. e a gente já vai estar fazendo as nossas ações, encontros, associações e assim por diante, tá bom? Tem muita coisa acontecendo aqui pelos bastidores, eu espero ter mais novidades em breve. Eu vou ter mais novidades em breve, então deixa de se inscrever aqui e acessar o nosso site, que embora esteja sendo reformulado, defesa.org, né? Deve ter muitas novidades frequentes no futuro muito breve. Mas vamos lá. Qual é o comentário que eu vou responder, então? Deixa eu me organizar aqui. Eu vou falar, vou ler o comentário conforme foi escrito, depois, se for o caso, a gente fala sobre a motivação dele. O usuário José, AP245, disse o seguinte. Discurso raso, com o Z, de alguém que não pesquisou antes de fazer o vídeo. Sem defender os funcionários públicos, mas essa história de que temos um Estado inchado, é balela de liberal. Vou te ajudar com os dados. Seguem países com maior proporção de funcionários públicos pela população. Para você ter uma ideia, nos EWA, a proporção é três vezes maior que no Brasil. Ele cita lá Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e assim por diante, até chegar nos Estados Unidos com a proporção de 15,3%. Bom, aí, a resposta que eu dei a ele, e eu fiz questão de gravar esse vídeo também, para que as outras pessoas entendam do que a gente está falando, é o seguinte. Primeiro, o Brasil, por óbvio, não é a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, nem muito menos os Estados Unidos. Razão pela qual nós estamos aqui afundados neste poço. E este poço tem muita relação, sim, com o tamanho do Estado, com o custo do Estado. Quer ver só? Esse texto que eu vou ler agora não fui eu que escrevi, mas eu usei ele também para responder o nosso amigo, esqueci o nome dele, José AP 245, é assim? Segundo o censo, há 203 milhões de pessoas no Brasil. 56 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. Então, calma aí. Basicamente, um quarto da população no Brasil recebe o Bolsa Família, o que já é razão para estar totalmente fracassado. Não teria como funcionar já a partir daqui, já está errado. Aqui a gente já teria que consertar o tamanho do Estado. Mas continua. 39 milhões são aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas, em regra, não produzem, consomem. Então, se 56 milhões recebem o Bolsa Família e 39 milhões são aposentados ou pensionistas, então, basicamente, 100 milhões, metade da população não está produzindo, quem é que vai pagar essa conta? Mas a coisa piora. 10 milhões não estudam e nem trabalham. 42,9 milhões trabalham de carteira assinada. Então, a gente está aí, vai, menos que 25%, cerca de 20% da população, trabalhando com carteira assinada e 39 milhões sendo informais. Nessa conta, a gente não colocou aqui os funcionários públicos. Conta pra mim, gente, com a esmagadora maioria das pessoas sugando do sistema, sem oferecer nada ao sistema, como é que essas pessoas podem imaginar que o Estado brasileiro é pequeno e que ele não é o problema de muito do que a gente vive hoje? Além disto, toda sorte de corrupção apenas é possível com a existência e com o poder dado ao Estado. Se não houvesse esse poder do Estado de manipular todos esses recursos que são extraídos à força da população, seria, obviamente, muito menores, muito menos frequentes os casos de corrupção. Afinal de contas, teria menos dinheiro para ser roubado. Se você quer reduzir a corrupção, a condição necessária é reduzir o Estado. Ficou claro agora? Um abraço para vocês, até a próxima. Feliz em seu defesa, vem coisa boa por aí.